Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje nós temos um convidado muito especial que tem muita história para contar aqui. Desde a sua conversão e a sua história de vida. Eu fico feliz em ter convidados como ele, que eu não vou revelar agora quem está aqui comigo, mas nós vamos aprender muito com a sua experiência, com a sua caminhada com Cristo. Vai fortalecer muito a nossa fé. Antes, deixa eu ir para a Central de Semedores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Pastor Ronaldo? Tudo legal, André. A Boas Novas existe para contar esse tipo de história, sabia? Hoje, eu estou muito feliz com o nosso convidado de hoje. Eu acho que lembro daquela história inicial, de onde o Espírito Santo tocou o coração do Pastor São Mel, naquele rapaz que queria filmar. Ele quer história de vida, de transformação de pessoas. É para isso que a Rede Boas Novas existe. Por isso, é a minha alegria hoje de ter o nosso convidado. Que coisa maravilhosa. Depois de 24 anos, André, a Boas Novas continuar cumprindo realmente a sua missão. Por isso que o milagre está no alto, tenho certeza que vai ser muito edificante ao nosso telespectador. E o Zap CMA aqui, André, está agitado, hein? Temos participação, sabe de onde? De São Lourenço da Mata, Pernambuco, nordeste do nosso querido Brasil, né? Que é o Pastor Alexandre Ramos participando conosco. Eu acho que é a primeira participação, André, dessa cidade aqui. São Lourenço da Mata. Um grande abraço para todo o pessoal aí. E ele está assistindo a Boas Novas, TV aberta ali. Que coisa linda, né? E temos ainda a Marisa Eloísa, que já está no digital em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? E está participando conosco, conhecendo a Boas Novas. E a Maria Eloísa, com certeza, está se sentindo desafiada a semear também na Boas Novas. Mas também com alegria, André, quero anunciar aqui a semeadora mais nova da Boas Novas, que é a Gisele, aqui do Rio de Janeiro. Mandou um Zap para a gente também e tornou-se semeadora da Boas Novas. Que coisa maravilhosa, né? Deus continuar tocando nos corações, esse pessoal de fé, esse pessoal com atitude, esse pessoal que realmente quer ser abençoado, já está sendo, e quer abençoar outras vidas. Então, pessoal, faça como a Gisele, vem semear. As contas bancárias aí estão aí passando no vídeo durante todo o programa. As formas de contribuir tem outras formas também. Qualquer dúvida, manda um Zap, liga, manda um e-mail. A gente está aqui para tirar a sua dúvida. Vem semear. Vem semear. Obrigado, pastor Ronaldo. Todos os semeadores de São Lourenço da Mata. São Lourenço da Mata, Pernambuco. Um grande abraço para todo o Nordeste brasileiro que assiste maciçamente a programação da Rede Boas Novas. Falar para vocês também que tem filhos, que tem criança. Você gosta de hinos, de corinhos, da harpa cristã especificamente? A Boas Novas produziu, junto com os filmes, um filme, uma animação infantil, onde queremos ensinar para as crianças os valores eternos que tem no conteúdo dos hinos da harpa cristã. Isso foi feito através de musicalidade, de animação e de um filme sensacional que eu quero apresentar para você agora. Encontramos! Meu Deus! Ela mesmo! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebro-a-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Woohoo! Uhul! Por favor! Até o general Médici, na época, recebeu o CD dele e ouviu a música dele. A gente vai acompanhar e vai mostrar para você um pouco da história desse grande homem de Deus. Eu volto já, já. Não sai daí. Está na hora de a gente aprender e ouvir histórias maravilhosas que vão edificar a nossa vida com o nosso convidado de hoje. Eu estou falando do cantor Elson Rodrigues, que está aqui, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença. Me sinto muito honrado pela sua presença aqui. O senhor gosta mesmo de cantar. Sim, e fala também alguma coisa. Mas essa história do senhor nem sempre foi cantoria. O senhor teve uma vida muito dura na infância, principalmente. Sim, muito difícil. O senhor nasceu onde? Cardoso Moreira, município de Campos, Goitacazes. E qual a lembrança que o senhor tem de família? Eu falei aqui até no início, o senhor perdeu muito cedo os seus pais. Que impacto isso teve na sua vida e como foi a sua vida a partir daí? Bem, eu perdi meus pais ainda com a idade muito tenra ainda e aos seis anos de idade. Eu perambulava ali pela cidade, digo, Lebron, ali no Rio de Janeiro. Pela rua, o senhor era um menino de rua? Pelas ruas. Eu dormia debaixo das marquises, ali no Lebron. O senhor comia, pedia dinheiro e ia se alimentando? Eu me alimentava através daquelas empregadas que trabalhavam na casa daqueles patrões, aquelas madames. Fazia amizade e pedia e pegava o restinho da comida. E eles me davam aquela comidinha gostosa. Opa, então o senhor comia bem. Mas só que eu não dormia em casa, só me alimentava, mas não dormia em casa. Eu dormia na rua, debaixo das marquises. Eu e mais dois irmãos. Foi quando... E isso com seis anos, seis, sete anos de idade ou até que idade? Porque é muito duro para uma criança jovem ter esse tipo de idade. Foi quando a polícia veio, eu detestava a polícia, mas agora eu amo a polícia, porque meu filho é quase oficial da polícia. Agora eu gosto da polícia. Mas eles me apanharam. Eu tinha que correr deles, para que eles não me apanhassem. Mas agora o seu filho é oficial, então o senhor que está botando a polícia para correr, então, agora, né? E o meu filho foi para a polícia, eu fui para a aeronáutica. Olha aí. Deus me abençoa na aeronáutica. Olha aí. E eu hoje sou da reserva da aeronáutica. Uau. E em que momento dessa vida dura, difícil, o senhor teve contato com a música? Ou já com seis aninhos, o senhor pela rua já cantava? Como foi que a música nasceu no seu coração e você desenvolveu essa carreira musical? A música nasceu ainda no colégio interno. Ok. Quando o tintureiro veio e me apanhou, me levou para o colégio interno. Isso em que estado? Isso já foi em Minas Gerais, não foi? Eu fui apanhado ali no Lebron, debaixo daquelas marquises, e me levaram para Viçosa, Minas Gerais. Onde Minas? Patronato, era um patronato. E lá eles me ensinaram música, me educaram, eu não sabia ler nem escrever. Então, eu quero bem aos mineiros, porque eles me ensinaram a ler e a escrever. E foi muito bom. Tanto é que eu prestei concurso aqui no Rio e consegui passar na aeronáutica. Uau. Colégio religioso. De freira? O pessoal fala, às vezes, na escola de freira. Não, freira não. Não, porque só você é homem, não podia ser freira, né? Mas era um colégio religioso. Colégio... Internato. É um internato, mas eles aplicavam muitos ensinamentos bíblicos. Porque a Bíblia vivia trancafiada numa gaveta e só poderia ler aquele livro o aluno mais adiantado da classe, que era eu. E a professora ia, abria a gaveta, tirava a Bíblia, ela marcava São João. Aí eu lia São João. Coisa linda. São Lucas, eu lia São Lucas para os alunos. Mas ela não sabia que aquilo que eu estava lendo estava entrando no meu coração. Uau. Então, eu me senti frustrado. Praticamente condenado, porque eu vivia judiando de uma turma que o chefe de disciplina me deu para zelar por aquela turma. E eu batia muito naquelas crianças, dava bicuda para alinhar aquela coisa toda. E o meu padroeiro era São Sebastião. E eu contestei com ele e disse, escuta, São Sebastião, porque tu não me tira esse negócio de estar judiando dos alunos. Eu já te pedi tanto, você não consegue me tirar essa malícia de eu estar judiando dos meus companheiros. E um belo dia, marchando para a cidade, sete de setembro, em Viçosa, encostamos assim num barranco, o chefe de disciplina disse, vamos parar. Parou todo mundo. E eu encostei e fiquei olhando para o céu e disse, Deus, afinal de contas, quem é a verdade? Por que São Sebastião não tem forças para me tirar esses males que atrofiam a minha alma, que destrói o meu coração? Essa malícia da minha vida. Aí eu vi no céu, aparecia um crucifixo amarelo e eu vi Jesus naquela cruz com aquela coroa de espinhos. Então eu pensei comigo, bom, então meu padroeiro agora vai ser Jesus Cristo. E nisso, aquelas imagens horríveis que tinha no colégio interno, eu era o puxador de reza, eu era o rezador. Mas eu passei a puxar a reza, mas aquelas imagens já não entravam mais no meu coração. A minha ficção era Jesus Cristo. Então eu tapeava o negócio. Ele dizia, Deus, Jesus quer se revelar para alguém se revela. Ele dizia, Jesus Cristo, vai dar por nós. Entendeu? Eu falei, ai meu Deus, quando eu sair daqui e ir para o Rio de Janeiro, eu vou procurar um lugar que se fale de Jesus. E o senhor já cantava no ensaio colégio? Não, o Rio de Janeiro que trouxe essa coisa da música para o senhor. Eu lá, eu estudei seis meses de música no colégio interno e queria ser um músico, mas não foi possível. Aliás, eu fui, prestei até concurso para aeronáutica, para banda de música e sobrei. Eu fui para as fileiras, entendeu? Eu não passei para ser, mas aí começando, cantando na igreja, descobriram, você canta, procura fulano, procura beltrano, mas eu pensei, eu chegando ao Rio de Janeiro, quando eu terminei o primário, um primário bem feito, com distinção, era sem distinção. Eu cheguei no Rio de Janeiro e perguntei meus irmãos mais velhos, escuta, aonde é que se fala de Jesus Cristo aqui? Aí me disseram, tem uma igreja ali do pessoal que grita muito, berra muito, você já vai para lá? Você nem gozou a vida, chegou agora no colégio e já vai para lá? Eu falei, lá fala de Jesus? Aí diz, fala. Então eu quero ir para lá. Aí eu fui para lá. E de lá não saiu até hoje? E até hoje eu tinha três aninhos e me entreguei para Jesus e estou aqui até hoje. Meu Deus, a gente vai... Ninguém pregou o evangelho para mim. Quando Deus quer se revelar, se revela. Vou para o rápido intervalo, na volta, a gente vai botar um vídeo vendo nosso irmão cantando aqui e como ele começou profissionalmente na música, foi na Rádio Tupita, então bateu as portas, tem uma história muito bonita. E saiu até com o Pixinguinha, que é um grande compositor brasileiro, de música popular brasileira. Uma história sensacional, que eu acho que você deve estar gostando aí também. Vou para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. A história maravilhosa que a gente está ouvindo até agora, eu quero mostrar para você agora então um trechinho de um vídeo do nosso irmão cantando João Vio. Veja só. João, viu a besta que subiu do mar, vinha furiosa pronta para lutar. Ai dos povos que estão na terra, falam-se em guerra, quem suportará? A besta irada está, a todos querendo tragar, quem crer em Jesus Cristo, a besta fera não verá. Sensacional. Você canta, eu estava vendo, aqui eu estou com vários CDs, irmão Nelson, aqui ó, ou Anticristo, aqui são os melhores louvores, mas você canta muito escatologia, ou seja, fim dos tempos, sinal da besta, volta de Jesus. O senhor ama Apocalipse, o livro de Apocalipse. Por que o senhor canta tanto o fim dos tempos, a besta, essa temática que é tão forte no seu coração? Foi, na verdade, o primeiro livro que eu comecei a ler. Quando cheguei no Rio de Janeiro, já rapazinho, comecei a ler o Apocalipse e achei importante falar isso para a multidão, em praça pública. Mas, eu meditei comigo o seguinte, se eu chegar e pregar sobre o Apocalipse, o povo não vai parar para me ouvir. Mas se eu cantar... É isso aí. O povo vai parar para saber que música é aquela que eu estou cantando. Eles vão me ouvir. Então, eu resolvi cantar o Apocalipse, seria muito melhor, no caso, cantar do que pregar sobre o Apocalipse. E o senhor fez isso em praça pública? É porque é muito duro, é muito duro ouvir as coisas que estão no Apocalipse. O povo não iria parar. É verdade. Para me ouvir. E o senhor fez isso em praça pública? Foi por meio da praça que começou a cantar para todo mundo? Eu cantava em praça pública e adorava ar livre. A pena que acabou aqui no Rio e não tem mais. A gente não vê mais ar livre aqui. É verdade, verdade. Entendeu? Parece que o tapar a boca dos evangélicos e ninguém mais fala ao ar livre a palavra de Deus. Olha aí, crente. Olha aí, crente. Agora, o senhor foi bater na Rádio Tupi e foi atrás de cantar aí na rádio. Conhecimento, que história é essa aí da Rádio Tupi? Mas foi início da minha vida, terra, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fiquei desnorteado e querendo algum dinheirinho sem saber como conseguir. Então, me informaram que havia essa abertura, essa possibilidade na Rádio Tupi. Então, o que eu fiz? Escrevi um samba de minha autoria, mesmo não sendo escrito na ordem dos cantores autorizados, dos compositores, aliás, autorizados. E fui para a Rádio Tupi, porque eles estavam dando 50 reais, 50 cruzeiros, quem vencesse na época, não é? O senhor queria essa grana, né? Vou botar minha música ali. Escrevi. Eu vou comprar um Cadillac, dessa maneira eu não posso caminhar. Fui embora. Eu fico... Ficou difícil porque eu me esqueci a letra, entendeu? Aí o Ari Barroso, era no programa do Ari Barroso, e eu peguei o microfone, porque no Colégio Interno... Na época, o Cadillac era um carro especial. Aí, eu vou comprar um Cadillac, dessa maneira eu não posso viver. Ônibus lotado e lotação não quer parar. Dessa maneira eu não... Posso suportar. Posso suportar. Três horas de fila, não é brincadeira não, eu vou comprar um Cadillac. E pegava o microfone e dançava com o microfone e o Pixinguinha disse, você vai tirar dois e meio porque você não é compositor autorizado, porque você é bem afinado e eu vou preparar você pra ser um artista. Olha aí. Ah, mas prevaleceu eu lendo a minha bíbliazinha e eu falei, isso aqui tá mais forte, eu não vou ficar aqui não. Isso eu lembro de uma música, a gente tá chegando no finalzinho, as músicas, você tem inúmeras músicas, quantas músicas o senhor já compõe, o senhor lembra? Ah, eu tenho muito mais de, mais de 80 músicas por aí. Tem uma especial que o senhor gosta? Uma que tem alguma história especial? Bem, a especial é essa daí. Quando eu fui gravar, João viu a besta. Eu fui pro estúdio e alguém lá disse, você vai cantar isso? João viu a besta? Os crentes não vão abrir porta, janela pra te ouvir. Eu falei, eu vou gravar porque orando a Deus, eu vi no céu diversos discos voadores e eu ouvi aquela voz dizendo, João viu a besta, João viu a besta, João viu a besta. Então eu vou gravar João viu a besta. E é o CD que eu mais vendo é esse aí. Olha aí. João viu a besta. Foi esse, foi do João que chegou nas mãos do general? Foi pro general Garrastazu Médis. Ele ouviu num programa da antiga rádio Copacabana, João evangelista viu um grande trono branco e nele estava Deus para julgar todos os pecadores grandes e pequenos que tanto Deus amou de sua presença. Fugiram os céus e terra, é o juízo final, é o juízo final. Então ele queria saber quem era esse camarada que estava cantando essas coisas. Ele queria saber sobre o juízo final. Então alguém foi a Brasília, levou o LP para ele, não era LP, é o LP e ele disse, olha, a minha família é evangélica, mas eu não sou. Eu vou levar isso, esse LP para a minha família no Rio Grande do Sul. Uau. Entendeu? Então... Para ver de onde Deus tirou e quem chegou a ouvir a sua música é a mensagem que o senhor trouxe. Olha, o Brasil inteiro me conhece através desses hinos aí. Quero agradecer a sua presença, é uma honra, tá? Recebê-lo aqui. Aprendemos, foi muito bom o nosso pote-pato, que Deus continua te abençoando. E te usando muito, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL